Bom, chega de zoeira, calma Galera, seguinte, velho, seja bem-vindos Aqui é o terceiro episódio da segunda temporada de Pegadinhas Aqui no canal Pegadinhas que tá vindo Todo domingo, tá? Mas a gente tem uma meta Que é o seguinte, se cada vídeo de pegadinha Dessa segunda temporada pegar 50 mil likes A gente estende de 12 episódios Para 20 episódios Tá bom? Então esse é o terceiro Se você não deixou o like nos últimos Nas últimas pegadinhas, deixa o teu like lá Vamos bombar esses likes aí com 50 E o último pegadinha, a última Ela foi pro em alta, galera Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Passamos facilmente dos 20 mil likes Rumo a 50, mais de mil Comentários ali, sugestões Para outras pegadinhas, cara Fantástico, vocês são delícias, tá? Obrigado mesmo e vamos tentar levar esse vídeo aqui Pro em alta também, então já deixa o teu like E a sua sugestão de pegadinha também No comentário, quem sabe você não aparece Na próxima pegadinha Galera, a mais voltada do último vídeo Tá bom? Da última pegadinha Com 422 likes Foi do Coxinha Gamer Esse cara que tá sempre aqui no canal Um coração pra você, Coxinha Gosto muito de você Que ele colocou o seguinte Monta uma pegadinha, fica do lado do trem Com a porta do player estar encostado no trilho Você fala que vai pegar água Pra não ficar esquisito Que você vai ficar parado no lado do trem Quando o trem estiver vindo, né? Tipo, tira a opção Coloca a opção, na verdade Pra não ter ninguém no carro Ele vai ser expulso e o trem passa por cima dele Ai meu Deus do céu Muito bom, cara Muito bom Seguinte O que eu tô reparando Nas pegadinhas Muita gente tá me reconhecendo, tá? Sabendo que sou eu Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que ou é um bug Pra testar um bug Mas eu acho que eu vou dar a sugestão Que assim, eu tô jogando à toa Não estou gravando Só quero me divertir E vou chamar alguém Pra tentar colocar o carro Em cima do vagão do trem Porque muita gente gosta de fazer isso, né? É uma coisa irada Então, o que acontece? Quando eu encontrar o trem Eu vou expulso o cara Faço exatamente Deixo o carro Meio do lado trilho Enfim, o resto é a história Você vai ver, tá? Mas a justificativa vai ser Tentar colocar o carro Em cima do vagão Vamos lá? Torça por mim, galera Vamos pra terceiro episódio Da segunda temporada Dessas pegadinhas Vamos lá Bom, galera Vamos nessa Tentar aqui pegar A nossa primeira vítima, velho Show de bola Vamos ver, né, velho Dóvar, dóvar, dóvar Vamos ver Entrar na oficina executiva Garagem 1 Bom Isso é o que eu tô pensando Talvez eu não tenha necessidade De eu disfarçar De ser outra pessoa Né Posso muito bem Fingir que eu sou eu mesmo O talvãozinho Que é nóis Entendeu? E aí falasse Cara Você me ajuda A fazer um vídeo Em cima do trem Sabe? É por aí Eu acho que ia ficar Eu acho que ia ficar insano Mano Insano Deixa eu ver aqui Acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar Esse carro aqui Do Paul Walker Pera aí Vamos ver O que eu tô falando Com o nego aqui Beleza, galera Ó Falei que sou eu mesmo Entendeu? Falei também Deixa eu ver Ele não tá me ouvindo não, né? Deixa eu ver Acho que não Comando Vou... Ah, tá Quer subir nele? Ó Sim Vou tentar Ó Seguinte, véi Tô indo até aí Pera aí Tô indo Tô indo até você Ó Beleza Falei que sou eu mesmo Eu falei que eu quero testar uma parada Com... Pra fazer um vídeo no trem Entendeu? Sou bom nisso Ensina a técnica Massa Pô, valeu Vamos ver, vamos ver Beleza, beleza, beleza Show Ele tá vindo Eu perguntei Pedi pra ele Aqui Vou lá Ah, pera aí Pera aí Pera aí Marca lá Vamos ver, vamos ver O cara é gente boa, velho Isso é excelente Aí o que acontece Na hora que a gente Que tiver certinho A gente vem em veículos E põe Né Ninguém Vai ser excelente isso Vamos lá Beleza, marcou Vambora 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 Marquei um trilho Show Que bom Opa, sai daí Fio Sorry Beleza Encontramos aqui Vamos atrás do trem Vou Beleza Show Vamos tentar Vamos tentar Algo que vi Ó Ó Ó Ó Ó Ó lá Ó lá Já foi Não Me atropelou Meu Deus Que trem violento Vambora Pô 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 Você saiu Vamos tentar de novo Vamos ver se eu consigo pegar ele Cara, ele tá lá na Munation, velho Vamos lá Ó lá Será que ele vai entrar de novo Boa Vamos lá Vamos tentar de novo Ele tá falando que é Trollado Ó lá Vamos lá Vamos ver lá Vamos ver Inventário Veículos Ok Dessa vez Sem Sem morrer Vamos ver Ó lá Ó lá Agora foi certinho Vamos rir Aqui Não deu tempo Trouxe lá Da game O cara não sacou Até agora O cara ingênuo Véi Pegadinha Muito bom Bora Vamos pra segunda partida Vamos lá Mano Essa segunda temporada Do GTA Tá insano Porque De pegadinha Porque Eu tô sentindo uma facilidade muito grande Da galera querer jogar junto Sabe Massa Não sou muito bom Tem nada Tem nada não É Só Rolê mesmo Bora tentar É Colocar Um carro Em cima do trem Perfeito Véi Perfeito Boa galera Tô chegando Tô chegando Chega aí Joe Entra aí Entrou Entrou Boa garoto Ah não Véi Ele saiu Véi Vou tentar trollar esse outro aqui Bom galera O Johnny tá aqui E o cara tá vindo Vamos ver Boa ele tá vindo Ele tá vindo Ah moleque Esse moleque aqui Que tá vindo pra cá Ele é meio que inscrito do canal Entendeu Então Mas ele Ele Falei pra ele que eu tô jogando atoa E ele acreditou Vamos lá Beleza cara Ele entrou aqui E aí molecada Beleza Coloquei aqui pra ouvir vocês E aí mano Beleza Tranquilo Você é o É o sim Sou o dog Mano Ó o dog Dog funny E aí velho É isso aí mano Depois eu pego um carro maior aqui A gente faz todo mundo o mesmo carro Um kuruma Ah beleza Quando você não tá procurando Mano Ele sempre passa É então Aí agora só porque o cara não tá procurando Ele não vai aparecer mano É Ó Achei Até que enfim Achou Achei Agora ó Vou preparar aqui um estilo Demorou Vou preparar no estilo aqui pra Pra tentar fazer os Os saltos aqui ó Vamos ver Ai Meleca Olha aí Tá louco Boa Eu vou tentar dar um saltão aqui Vamos ver se eu consigo Fica aí mano Ai Ai não deu É realmente preciso Ai Ai Precisa pegar uma velocidade Deixa eu ver onde que eu vou Acho que aquelas Acho mais pra direita aqui tá Ou o outro tentando ali atrás Deu uns capote velho Vamos lá Vamos lá Ai 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 Vai lá mano Vai lá tenta aí Deixa eu ver se eu tô conseguindo vai Tenta dar um salto aí Que passou É Ah tá Eu vou tentar então aqui vai Vai tenta aí Tenta aí Tá vendo aí As vampinha tá na esquerda Olha lá Olha lá Sacassou mano Putou Anei velho Ô Sonic Cadê você velho Porra Sony Sony Espera aí ó Agora eu sou a vez de ver Vem cá Vem cá velho Entra aqui no carro Aqui mano Minha vez aqui Tenta aqui ó Pera aí Veículo Aqui Pronto Entra Entra aí Quem que tá aqui É o Tair Não Tair Deixa o Dug Deixa o Dug Vem cá Dug Vem cá Tenta lá Tair Tenta entrar com teu carro lá Entra aqui Dug Bora 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 Você quase conseguiu Dug Quase mano Tá ligado Do lado direito Tinha uma parte da linha Que era maior que a esquerda Tá ligado Aí ia voar lá Ia cair em cima Mas o carro capotou Entendi Ó o Sin conseguiu subir ali ó Na moral Na moral mesmo Não é Sin Vamo lá Agora minha tentativa Que insana Vamo lá Vamo lá Ai que meleca Vai Só dá aí Ele vai morrer Mano Que bosta Trollou mano Mano O Sin ele foi ninja Ele saiu e conseguiu subir no bagulho Eu tava mexendo no celular mano Aí ó Consegui trovar Salve Eu morri Morri Eu tô gravando aqui pro canal É pegadinha Ah eu saquei mano Muito bom mano Vai domingo pro canal aí Pô mano Vocês são da hora pra caramba Se quiser depois entra no comando aí Beleza Vou entrar Valeu mano Tamo junto Até a próxima Eu vou mandar o bagulho lá Pra entrar no comando Demorou Bom galera Encontrei Uma possível Vítima aqui Aonde Vou te adder Esse moleque aqui Ele tá querendo entrar No comando E tal Perguntei Não adianta velho Não adianta falar que não sou Os cara Olha perfil Eles vão Sei lá De que bruxaria que eles fazem Que eles descobrem Beleza Eu falei assim Cara Beleza Joga um pouquinho comigo aqui Eu tô de boa E tal Hoje é sexta-feira Então Vamos dar um rolê Eu te mando o convite Posso ir aí? Ele falou Pode Então é pra lá que a gente vai Só achar Esse safado Aí galera Galera Beleza Tava aí Ao encontro do cara aqui E ele passou por mim Pela rodovia Beleza Vamos lá fio Entra aí safadão Entra aí Boa garoto Vamos lá Ele perguntou aqui Então vamos lá É a partir de agora galera Eu tenho que falar de uma maneira Que ninguém vai me ouvir Quer dizer Não vai perceber que eu tô gravando Vamos lá Johnny Quando você encontrar Você manda o coração E fica seguindo o trem Fica de olho nele Aí eu olho o mapa E vou até onde você tá Caramba 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 Ai caramba Aqui não dá Sim Descende Johnny Passou por aqui Lembrando que só o Johnny me ouve Porque ele é meu amigo Aqui também é meio difícil Ai Vamos lá Ah o Murilo Entrou aí um inscrito Na parada Será que eu consigo passar aqui Consigo Boa Acelerou Ai 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 Mano aqui é muito apertado Ó vamos Vamos tentar Vamos tentar passar o trem aqui Boa 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 Isso garoto Boa Isso Show Agora é o seguinte mano Vamos lá Veículo Espera aí Deixa eu só colocar isso Pronto Vamos lá Veículo Todos Ninguém Tá Aí eu coloco aqui ó Vamos lá Vamos lá Ó lá Vamos ver Ó lá Ah não Velho Não morreu Meleca Meleca Não Que ódio Boa 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 Ele entrou Tá Vamos ver Vamos ver se agora eu consigo Velho Vamos ver Vamos Ai Ai Eu vou dar só uma fingida Entendeu Vou dar uma fingida aqui Que eu vou tentar conseguir Pá Tipo assim ó Ai Não não foi Aqui ó Boa Ah Meleca Vai lá Vamos Vamos Beleza Eu acho que já deu pra fingir Agora vamos Veículos Ok Ninguém Show 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 Olha lá Olha lá Atropelou Show Beleza Show Massa demais Vamos tentar Entra aí Murilo Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho que liberar Sempre esqueça Aí Entra aí Boa moleque Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer o Murilo Mano Já entrou aí ó Caramba O cara tá loucão mano Bora Vai Boa 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 Galera Agora aqui ó Vai ser agora Vai ser agora 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 Mano 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 Botei na bandeira épica aqui O três só veio Fiz o resto Muito bom, mano Muito bom Pegadinha O bom é que assim Eu tô encontrando galera que me conhece Entendeu Vamos ver, cadê? Veículo Aqui, ó Aí, ó Muito bom Acabei, vou falar pra ele aqui, ó Acabei de gravar Pegadinha Você e o... Qual que é o nome do brother lá? It's... Caíram Descontou Descontou Muito bom, velho Muito bom, o que esses caras tá chegando aqui? Também quero ser da Lopes, beleza O Johnny vai mandar Convite pro comando Beleza, galera Então é isso que eu finalizo a nossa pegadinha por aqui Mano Vamos lá, cara Estoura esse like 50 mil likes, tá? Consegui fazer Praticamente todas aqui, né? Uma Umas foi mais encaixada Do que as outras Mas, né? Que negócio, velho Foi da hora, né, velho? Conseguimos Ainda assim Não é verdade? Vai lá, Johnny Aqui, ó Ó, eu vou subir aqui, Johnny Pera aí Vamos pedir pra galera subir Subam Na asa Vamos lá Aí, Johnny Você só sobe, tá? Não vai pra frente, não Vambora Vai Isso Só sobe Sobe devagar, rapaz Sobe devagar Ó lá Mano Eu tô me amarrando Fazer essa segunda temporada pegadinha Galera, não se esqueça 50 mil likes Pra gente Fazer com que Em vez de ter 12 episódios Nessa segunda temporada Nós tenhamos 20 20 episódios Nessa segunda temporada, tá? E quem sabe ali A gente até não aumenta, né? A quantidade de De Opa De episódios aí Na verdade, deixa ele É É Sei lá É Frequente no canal, né? Mas pra isso Vamos lá Segunda temporada 50 mil likes, tá? Beleza? E Muito obrigado mais uma vez Por ter deixado o último lá No em alta Tá bom? Forte abraço, galera Tamo junto Até o próximo vídeo aqui no canal Se gostou do vídeo Não se esquece Compartilha com seus amigos aí Que gostam de YouTube Gostam de GTA E zoeiras afins É nóis E fui! Valeu!